Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h41 da manhã do dia 6 de 11 de 2024, o dia que vai ficar marcado aí. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre. Ajuda a entender como o canal funciona, o link para a lojinha também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, um modo em geral, uma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, mais para o lado negativo, um volume extremamente baixo. Acontecimentos, a gente começa, obviamente, com o Trump, que foi eleito novamente. Isso daí deve levar um direcionamento mais casado com o que ele falou. Eu acho que isso daí vai dar bastante assunto e bastante mudança em bastante tempo. Mais relevante do que isso, não mais relevante do que isso, mas junto a isso, o Senado é flipado para republicano e a possibilidade real da Câmara, o House of Representatives, que é a Câmara de Deputados deles lá, de virarem para os republicanos também. Se isso acontecer, você tem ali um governo completamente republicano, o que abre a porta para fazer bastante mudança relevante, não só pelo Executivo, mas em conjunto com o Legislativo, fora aí os quatro anos com possibilidade de substituição em membros do SCOTUS, do Supreme Court of the United States, o Supremo Tribunal, o STF deles lá. Então, assim, isso vai ser completamente insanidade. a gente vai ter aí um caminho onde, se eu tivesse que fazer uma previsão, eu preveria que a gente vai ter uma lição do que acontece quando se chuta o balde na maior economia e a maior força militar do planeta. A gente vai ter bastante coisa para avaliar o tempo todo e vai ser um horizonte aí, imagino eu, que meio distópico. De qualquer forma, com relação ao portfólio, como falado antes, a galera me perguntou várias vezes em live, ah, o que acontece com o portfólio, se o Trump ganhar, se a Câmara ganhar e blá blá blá, não sei o que, o portfólio está ajustado de modo a ficar virtualmente, as operações, não estou falando de precificação, precificação é outra coisa, mas as operações ali, a operação das empresas que estão no portfólio, muito vinculadas ao mercado doméstico, a gente tem uma parte considerável ali, mesmo quando a exportação são carne, por exemplo, que é o caso da Minerva, até uma coisa que não tem embate nenhum, não tem nenhum tipo de problemática com aquilo, a Klabin também, com relação a papel celulose, também não se envolve ali nas partes mais nevrálgicas que o Trump tocou com relação à redução de comércio internacional, então assim, o portfólio eu vejo como bem imune a efeitos de curtíssimo prazo. Se a gente for a ter efeitos de mais longo prazo com as mudanças sendo feitas por ele, aí é uma questão normal de ir ajustando o portfólio, como a gente vem fazendo sempre, certo? À medida que a dinâmica global vai mudando, a gente vai ajustando, a gente não está pegando, por exemplo, a gente não pegou, não tocou em aço, mineração, por causa da dinâmica de arrefecimento, crescimento global, que claramente ia afetar aqueles ativos de forma negativa. A gente não tem tocado em agro, tirando ali a boa safra semente, que é diferente, mas a gente não tem tocado em agro, por quê? Por causa da volatilidade agressiva e medidas e o efeito de questões exógenas naquelas operações. Volto a reforçar isso, daí é efeito de curto prazo. Então, o portfólio como um todo eu vejo como bem blindado, sem qualquer problema, no curtíssimo prazo com relação à eleição do Trump. Acho que é muito mais uma questão, como eu falei, de retrocesso civilizatório, mas isso daí não adianta falar, é só assistir que a gente vai ver bastante coisa acontecer. vai ser insano, a dinâmica vai ser insano, especialmente se fechar a Câmara para os republicanos. A gente vai ver aí uma dinâmica de capacidade de alteração do governo americano bem agressiva pelos republicanos. E aí a gente vai ter justamente uma ideia do que acontece quando eu coloco aquele tipo de pessoa no cargo executivo máximo do planeta, basicamente, né? Porque é a maior economia, a maior força militar. E quais são as consequências que aquilo ali tem quando eu simplesmente chuto o balde como se fosse uma brincadeira e coloco republicanos no Senado, no Congresso e no Executivo. A gente vai, republicanos aspas, né? Porque ele é mais populista e outra vibe do que provavelmente republicano clássico. Mas, de qualquer forma, vai ter aí muita, muita, muita coisa para assistir, para avaliar, para aprender como lição e por aí vai. Passando aqui o PMI de serviço da zona do euro, indo de 51,4 para 51,6. Então, acima de 50, como comentado aqui várias vezes, expansionista, certo? E um leve aumento. O PMI de serviço nos Estados Unidos, pela S&P também, indo de 55,2 para 55. Então, ainda um nível de expansionismo ali considerável, porém, levemente abaixo. A Marisa sofrendo ataque digital, lojas Marisa, ainda sem clareza dos danos. A gente vai continuar acompanhando. Não é um ativo que a gente tem no portfólio, mas é sempre bom observar. Para eles estarem ainda sem clareza dos danos, imagino que deva ter ali algum nível de complicação. E a Votorantim avaliando possibilidade de IPO da unidade de cimento nos Estados Unidos. Eu não levaria isso daqui muito a ferro e fogo, porque a gente vê aí InterSement querendo vender e outras operações. A CSN também já falou de botar, tentar fazer IPO e tal. E sempre chega perto, mas a parte de cimento ali nunca chega efetivamente a fazer IPO. Mas, vamos observar. A InterSement, inclusive, tentou fazer IPO tempos atrás, não conseguiu. Não conseguiu, não. Decidiu que não iria fazer. De qualquer forma, ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, Serena e Zemp. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e que venha aí uma nova era, porque parece que é só uma decisão pequena, mas bastante coisa vai ser alterada por isso, especialmente no que tange civilidade. A gente vai ver aí, vamos acompanhar, e eu vou estar sempre falando disso no canal. Valeu, galera. Beijão. Tchau.